No dia 26 de agosto de 2023, no Fight Music Show 3, tivemos na luta principal da noite a luta entre o Popó Freitas e o Júnior Dublê. Seja muito bem-vindo ao canal Jeb no Queixo, um canal de MMA feito de fã para fã, e no vídeo de hoje, veja como foi Popó Freitas vs Júnior Dublê. O Popó dispensa apresentações, é um cara que quem é fã de lutas no mundo todo tem que conhecer. Estamos falando de um tetracampeão mundial de boxe, um dos melhores boxeadores da sua época, uma verdadeira lenda brasileira dos esportes. Ele já fez algumas lutas contra influenciadores mesmo depois de aposentado, ele encarou o Whindersson Nunes e nocauteou o Pelé Lange. Do outro lado temos o Júnior Dublê, que pegou essa luta depois do cantor Naldo sair do combate e também depois do Bambam não assinar o contrato para encarar o Popó. O Dublê foi corajoso em aceitar a luta e apesar de estar em boa forma física, treinar judô e karatê, o Júnior Dublê não tem experiência no boxe, mas tem muita coragem e vai sair na mão com o Popó. Enfim, veja como foi, Popó vs Júnior Dublê. Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero ver você nos próximos vídeos, valeu, falou, tamo junto sempre.